Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Lidar com a perca de entes queridos, como pai ou mãe, pode ser uma experiência muito dolorosa na vida de qualquer pessoa. E essa experiência pode deixar traumas, mas há maneiras de continuar honrando a memória dos seus entes queridos e, ao mesmo tempo, voltar a dar um rumo à própria vida. Procurar caminhos para administrar e mudar uma situação desagradável é também uma característica de um líder. E essa foi a atitude de nossa convidada de hoje. Nossa convidada, Priscila Silveira, é casada, empresária no ramo de varejo de imóveis planejados. Formada em administração pelo Instituto Camilo Filho, iniciou a atividade como secretária da loja dos seus pais, assim como começou a faculdade e, com a morte do seu pai, em um acidente de carro, assumiu os negócios da família, onde já tinha 25 anos de mercado no Maranhão e no Piauí, no ramo de farmácia, magazine, papelaria e imóveis planejados. Durante anos, liderou uma equipe de cerca de 130 colaboradores, juntamente com seu esposo, o Jansenildo, dobrando o número de empresas e triplicou o seu faturamento. Hoje está à frente da empresa Criar Imóveis Planejados. E é com a Priscila que eu converso agora. Tudo bem, Priscila? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda ao Líder Piauí. Obrigada. Nesse domingo, temos aqui a alegria de poder contar um pouquinho a tua história. Que bom. Uma história essa que, como eu acabei de falar, um fato triste na sua vida, uma perca de alguém muito importante na sua vida, acabou te trazendo algumas oportunidades. Isso. Dependendo de como você olha para isso, para essa diversidade. É verdade. E esse momento, como é que foi para você? Foi difícil você ter que assumir as empresas da tua família nesse momento? Difícil? Foi difícil porque eram muitas empresas, né? Apesar de que cada empresa tinha o seu gerente de pessoas de confiança, tinha um gerente geral a qual era o braço direito dele. Então, assim, foi difícil pela minha inexperiência. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 21 anos quando ele morreu. Então, eu apenas estava começando ainda a aprender. Sim. E aí eu tive que dar um pulo, como você viu. Comecei como secretária, eu queria aprender cada passo, para chegar aonde eu queria chegar no futuro, que era ser a sócia do meu pai. Mas eu tive que simplesmente pular de secretária para a dona do negócio. Porque o negócio, ele dependia de mim. Esses 130 colaboradores viam em mim a esperança da continuação. Minha mãe, mesmo que ela já tivesse começado o negócio com meu pai, ela já estava mais desgastada pelo cuidado que teve com os quatro filhos. Então, a esperança estava em mim. E eu tive mais que uma obrigação de retribuir, assim, esse acolhimento que eles me deram. O ensinamento, passo a passo, do que eu aprendi hoje, foi com cada colaborador que eu tive, independente do faxineiro até o gerente, mas todos me deram apoio. E esse conhecimento, para que eu tenho hoje? Então, pouco tempo, foi adquirido, assim, com pessoas. Com a prática, com as pessoas do seu lado. E a pressão que você sofreu deve ter sido muito grande, né? Nesse momento, essa pressão era maior, externa ou internamente? As duas. As duas coisas. A pressão é muito grande porque as pessoas confiam em você. Sim. Então, e você se cobra muito, eu internamente me cobrava muito para que tudo dê certo, que eu conseguisse fazer, dar resultado, e corresponder todo esse anseio que todo mundo dava em mim. Não era só aos funcionários, era a sociedade, era a família, era a minha família, eu tinha que cuidar dela, do lado financeiro e emocional. Então, tudo isso era uma pressão, né? Mas que a todo momento, apesar de que eu queria era estudar medicina, e para cair na realidade... Você tinha o desejo de ser médica. É, mas como eu fui criada nesses 25 anos de história do meu pai, eu fui criada ao lado dele, então... Dentro das empresas. Dentro das empresas, gostava de ficar com ele, e trabalhar com ele. Ele compartilhava comigo as experiências, as dificuldades, as emoções, as decepções. Isso você com quantos anos? Isso eu tinha 15 anos, 16 anos. 15 anos, já compartilhava? Já compartilhava isso. Ele preferia conversar comigo do que com a mamãe. Então, assim, e acabou que eu cheguei para o papai, véspera de vestibular, disse, papai, medicina não é a minha área. Me dê a oportunidade da administração, você me permite, filha, você faça o que você quiser. Então, eu acredito muito que... É a missão que estava escrita para mim, que eu tinha que ter realmente escolhido essa área da administração, para que, numa fatalidade que aconteceu inesperadamente, tão novo quanto... Sim. A gente conseguisse levantar e assumir as empresas. Que não foi fácil. Ah, imagina. Muito, muito difícil. Onde é que você encontrou tanta força para lidar com isso? O apoio de todos. De todos. Da família do meu esposo, né? Que aí a gente também já tinha uma história de vida pessoal. e ele também empresário. Então, a gente uniu as forças, junto com a minha mãe e esses conselheiros que meu pai deixou, e eu consegui chegar onde eu cheguei. Graças a Deus. Pelos resultados, você conseguiu aí, praticamente, triplicar o faturamento dos negócios. Isso. Papai, ele... Eu não deixei os valores das empresas se perderem. A cultura, o paternalismo, isso, para mim, continua e não vai deixar de existir nunca. O paternalismo dentro da empresa. Dentro da empresa, que é aquela empresa que os funcionários se sintam à vontade de chegar, conversar conosco, diretamente, independente de que cargo estejam executando. Então, esses valores, a gente prima por eles. Aquele atendimento direto com o cliente. O cliente está perto da gente. Só eu quero falar com os proprietários. Nós estamos lá à disposição. Então, esses valores, eles não se perderam. Aos poucos, eu fui dando uma pitada do toque da Priscila, né? Sim, claro. Foi imprimindo o seu estilo. O meu estilo. Eu estudei, eu me profissionalizei para isso. Então, eu precisava colocar um pouco do meu estilo e modernizando um pouco mais. E ajustando as arestas, porque 25 anos de história, então, muita coisa acaba ficando atrasada. Sim. E a gente precisou modernizar muita coisa dentro, começando pela estrutura, né? A partir, seguindo pelo treinamento com pessoas e tudo mais. Isso foi uma reestruturação para a empresa. Mas em nenhum momento, aquela coisa drástica, a qual a gente muda a cultura, muda o chefe que estava na frente, muda tudo. Não. Está mudando tudo. Pelo contrário, a gente tentou deixar nem para a imagem dele, a gente por trás, mexendo devagarzinho. Imprimidamente, imprimindo a sua. Fazendo as mudanças necessárias, mas sem ninguém perceber. Tanto é que mudamos muita coisa. Sim. E muitos nem perceberam, entendeu? Eles próprios se mudaram, pô, pelas necessidades da empresa, mas não perceberam. Gente, essa é a evolução da empresa. E para isso, a gente teve que evoluir, teve que aumentar o número de empresas, tivemos que expandir as nossas áreas, né? Reformular totalmente a empresa, uma empresa totalmente, assim, estrutura arcaica, pequena, né? Para dar um upgrade, né? Para dar um novo conceito a essa estrutura. Isso a gente fez com a farmácia, a gente fez com as lojas, mudar a logomarca, né? A Criarem no Piauí foi um exemplo disso, de uma das que a gente mudou. Que a gente já tinha 16 anos de mercado e a gente, não, vamos investir num novo foco de mercado. Como o mercado de área de construção estava se descentralizando, começando com aqueles grandes home centers, a gente planejou uma mudança também para... Você observava o cenário, de acordo com o cenário do mercado, você começou a se adequar. Isso. A buscar outras oportunidades. Outras oportunidades, para a gente não estagnar. Não estagnar, não parar no que você estava fazendo. Não, não podia parar, porque se parar, se a gente mantesse igual, provavelmente a gente ia cair. Em vez de crescer, que é o correto, a gente tem que cair. Como o papai mesmo dizia, para a gente se manter, a gente precisa crescer. É uma boa visão estratégica. Entendeu? Então, assim, eu sempre vi isso como uma questão de necessidade. Se manter no mercado, crescendo. É necessidade. Priscila, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu quero que você responda depois do intervalo. Ok. Durante esse caminho, esse percurso que você teve que percorrer, que trilhar, em algum momento você pensou em desistir, mas não responde agora, só depois do intervalo. Nós vamos ao intervalo comercial e rapidinho a gente está de volta aqui com o Líder Piauí. Uma boa estratégia para aumentar o seu valor é valorizar o que e quem está ao seu redor. Comece valorizando sua cidade, seu bairro, sua rua, sua casa e, em especial, as pessoas que o cerca. Tchau, 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 tchau.